Oi gente, tudo bem? Hoje é domingão por aqui e eu fui agora fazer uma comprinha da semana. Compramos mandioca, achamos mandioca. E aí eu tive que comprar uma panela, porque hoje a gente vai fazer, não, a dona Mara, que é a minha visitante, vai fazer bobó, né? Bobó de camarão. A gente comprou, quantos quilos deu, Mara? Dois quilos, né? Dois quilos e meio. De camarão? Isso. E aí a gente vai tirar a cabeça, todos aqueles esqueminhas. Mas eu vou mostrar pra vocês a receita dela, que é ela que manja disso. Eu não entendo muito, não. E a minha comprinha da semana também. Aí eu também passei no China e comprei mais quatro pratos, que eu não tenho, né? E aí deu 1,25 cada prato. Porém, a mandioca é um pouquinho cara, viu? Quanto que tava? 3,29 o quilo da mandioca. É bem mais carinha, mas a gente conseguiu achar. E aí 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 Eu peguei aqui um liquidificador com a minha amiga E vou fazer um mousse de limão, tá? Eu vou usar duas latas de leite condensado pra duas da nata, que se fala nata, né? Só que eu vou colocar no fundo, eu vou fazer uma ganache. Aí é só um desse e um desse, tá vendo? E aí fica no fundo assim o chocolate, mas aí eu mostro pra vocês. E aí Amém. 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 Aqui ó gente, é a parte de limpar o camarão né, tirar a cabeça fora, o rabinho, e aqui ele fica fino. E a cabeça a gente vai guardar também, porque depois vai utilizar. Ó gente, já tá super molinha, agora ela vai fazer um negócio com as cabeças, pra que que é esse negócio com a cabeça? Pra tirar o caldo dele, pra poder ficar mais gostoso. Isso, ela vai usar o caldo da cabeça, pra ficar mais gostoso. Eu nunca comi, então é tudo novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu cozinhar um pouquinho só, e ela vai bater a cabeça no liquidificador. Hum gente, o cheiro tá bom hein. Cheirinho de peixe. Agora gente, aquele caldo ela vai peneirar. Agora ela tá colocando aqui ó, a mandioca, naquele caldo né. Mas ela antes tá tirando todos aqueles durinhos da mandioca. Ó gente, aqui tá fritando a cebola, que é bastante. Aqui cortou coentro, o tomate. E aqui tem a mandioca, e aqui tem a mandioca naquele caldo né, da cabeça, que ela bateu. E aqui também, ela colocou um pouquinho do caldo e vai batendo a mandioca. É o mesmo esquema do... Da cabeça tá gente, colocou o colorau, o azeite que não pode faltar. O azeite vai bastante né. E aí aqui a gente tá fritando. Coloquei a cebola né, depois de bem fritinho a cebola, o tomate e o coentro. E agora ela vai jogar o camarão mesmo agora. E ao mesmo tempo ela tá batendo a cabeça do camarão com a mandioca. Tá vendo como vai ficar o caldo? Aí também vai colocar o sal. E o camarão também, rapidinho ele cozinha. Tá ajustando o sal né. Ela tá aqui ó, batendo tudo. Agora ó, aquela mandioca ela vai jogar aqui ó. Já tá com o gosto do camarão por causa da cabeça. Ainda bem que eu tive que comprar essa panela, eu mostrei eu acho né gente. Lá no Iturma achei que é grandona. Eu paguei 9 euros nela. E agora é só deixar cozinhar. Não? Só deixar uma fermentada. Dá uma fermentada. Só ferver um bocadinho. Ó, já fiz aqui também o arroz ó. E deixa o fermento tá pronto? Tá. Bom gente, estamos indo pra igreja agora. Foi mó correria, porque a gente terminou o almoço. Era 3, a gente terminou de almoçar e ia dar 4 horas. Aí a gente, eu comecei a lavar a louça rapidinho. O coração vai dar 6 horas. São 5, quase 5h40. E aí o culto começa às 6h30. Só que o Rafael hoje vai ficar lá na recepção. Eu vou montar. Então, a gente tem que estar lá mais cedo. E é isso, vamos lá. Vamos lá que hoje o pessoal vai também com a gente na igreja. E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Cortando as torradinhas pra comer. E esse é todo, mete? Hum? Isso não mete? É. Oh, esse é o mete. Fala tchau pro pessoal. Tchau. Fala boa noite. Fiquem com Deus. Fala, fiquem com Deus. Fala. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém. Isso. E aí, gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Foi um dia muito maravilhoso. A gente cozinhou, comeu bastante. Fui na igreja. Depois a gente deu um passeinho lá na... Ah, na... Numa praça que tem lá em Viseu que eu já gravei aqui pra vocês. No parque. No parque, né? Que é o parquinho. Mas foi muito bom. Um dia gostoso. É. Agora bora começar mais uma semana abençoada. É que esse vídeo aqui vai na quinta, eu acho. Então, não vai estar certinho na sequência. Mas eu... Eu quero te encorajar. E eu quero te dizer que Deus está no controle de tudo. Ele sabe de todas as coisas. E Ele jamais te deixa. Ele jamais me deixa. E na palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel pra cumpri-la. Então, tudo aquilo que ele começa, ele é fiel e vai terminar, tá? Não desista. Porque vai dar certo. Aquilo vai se concretizar. Se Ele está naquilo, pode ter certeza que aquilo vai se cumprir. Porque Ele é fiel. E Ele jamais nos desampara. Jamais nos deixa, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.